Esquerdinha, a pergunta a primeira pergunta que tem que ser feita a maior parte dos meus seguidores é torcedor de São Paulo, então a primeira pergunta que tem que ser feita é você apostou ou não apostou a sua casa na vitória do 4 de julho? Cara, ele não passou de uma brincadeira, deu uma resenha no grupo aqui dos meus amigos aqui, que são São Paulinos também, inclusive eu tô no grupo um grupo da pelada da gente aqui, que sempre teve e daí ele tava falando que ia ser 15x0 pro São Paulo, primeiro jogo quando terminou o jogo, muita mensagem aquela euforia toda, a gente conseguiu uma grande vitória contra a forte equipe do São Paulo e daí eu mandei aquele áudio na resenha, porque tinha 3 ou 4 torcedores do São Paulo falando que ia ser 15x0 na verdade eu chamei eles 4, mas foi na resenha teve mais áudios na resenha só que o que saiu foi aquele que criou aquela polêmica toda, mas foi só a resenha, de grupo mesmo não foi nada pra inflamar São Paulo nada pra inflamar torcedor e só tenho que agradecer e pedir desculpa àqueles que acharam que foi na real e não passou de uma brincadeira resenha de grupo de WhatsApp e não foi nada prazer e não foi nada prazer e vou deixar vocês e aí e aí Obrigado.